No Brasil, cerca de 183 pessoas desaparecem a cada 24 horas. E para ajudar a solucionar os desaparecimentos, é importante que sejam registrados oficialmente. Você sabe como notificar um desaparecimento? É essencial que as informações sejam claras. Agir com tranquilidade num momento como esse pode ser complicado, mas é importante para entender a situação. Verifique nos serviços de emergência se já existe algum registro sobre a pessoa desaparecida. Caso não tenha informação, faça um boletim de ocorrência imediatamente. Se você conhece alguma pessoa que está desaparecida, existem outras formas de ajudar. Para auxiliar nas buscas, você também pode preencher o formulário disponível no site da Prefeitura. Acesse prefeitura.sp.gov.br e busque pela Divisão de Localização Familiar e Desaparecidos. Na divisão da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, você registra o desaparecimento com o nome completo e uma foto da pessoa. As informações podem ser consultadas também pelos telefones 3311 3549 ou ainda 3311 3550. Caso você tenha encontrado alguém desaparecido ou perdido, entre em contato com o 190 e informe a localização. Compartilhe essas informações com mais pessoas. A cidadania também é um compromisso da Rede Câmara São Paulo. Sua conexão com a política na cidade.